Começando a comparação, o Samsung Galaxy A30s é um smartphone 4G Dual Chip com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 7 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,9 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A30s tem display infinito de 6,4 polegadas HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 7, temos display infinito de 6,3 polegadas Full HD+, e a câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do A30s, vem a câmera principal tripla de 25, 8 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 7 traz o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 48 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A30s foi lançado com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 7 também vem com Android 9, mas com processador Octa-Core, ligado com 3 ou 4 GB de RAM. Além da bateria 4000, o A30s tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o Redmi Note 7 conta também com bateria 4000, mas seu armazenamento é de 32 ou 64 ou 128 GB, expansível até mais 256 GB em slot híbrido. E para terminar, os destaques finais do A30s são a TV digital, as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do Redmi Note 7 são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí